Boa notícia, turistas e moradores do DF já podem voltar a visitar o Museu do Catetinho. O espaço estava fechado provisoriamente para a retirada de colmeias. O museu está aberto para visitas de terça a domingo, entre 9 da manhã e 5 da tarde. O Catetinho foi a primeira casa do ex-presidente Juscelino Kubitschek em Brasília. O chamado Palácio de Tábuas, inaugurado em 1956, seria uma construção provisória para abrigar JK nas visitas à nova capital que estava sendo construída. E olha, a polícia está à procura dos ladrões que renderam uma família na porta de casa ontem à noite em Braslândia. A câmera de segurança da rua registrou o momento em que os criminosos se aproximaram desse carro branco, que tinha acabado de parar na quadra 37 da Vila São José. Três homens cercaram o veículo e ameaçaram a família com uma arma. O motorista estava com a mulher, a filha e a sogra. Veja que a criança é retirada do carro às pressas. Em seguida, os homens fogem com o carro da família. A delegacia de Braslândia investiga o caso. E vem aí mais uma edição da Pink for Life Run, a corrida de rua só para mulheres. O evento, promovido pela TV Band Brasília e Rádio Band News FM, vai ser no dia 6 de outubro no Bosque do Sudoeste. É uma corrida para alertar sobre o câncer de mama. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site pinkforliferun.com.br. É isso, obrigada pela sua companhia. Vem aí o Jornal da Band. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau.